Eles são todos iguais Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um O meu homem vai para o céu E diz que gosta de mim Ainda dá uma para a caixa Gosta de viver assim O meu vai para o inferno Porque embora não pareça Já por três vezes me pôs Dois bonecos na cabeça Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um O meu homem vai para o céu Mas que grande sorte a minha Lá em casa ele faz tudo E eu sou uma rainha O meu vai para o inferno E eu não sei se não o irei Por três vezes ele pecou Outras tantas eu peguei Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha de água e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Não acredito em nenhum